Fugitora é o almirante mais poderoso e por isso vai se tornar almirante de frota. Nesse vídeo a gente vai te provar exatamente isso. Cada almirante tem a sua temática. Kizaru, o macaco que vive em cima do muro sem tomar decisões. Aokiji, o fazão que tem muita preguiça de voar pra fazer a justiça, mas quando bater suas asas fará os ventos da mudança serem sentidos pelo mundo inteiro. A Kainu, o cão raivoso e intolerante queima tudo que foge do absoluto em sua visão. Ryokugil, o touro ignorante que massacra classes inferiores, pois em seu olhar o preconceito gera estabilidade. E pra finalizar, Fugitora, o tigre cego que enxerga perfeitamente a podridão desse mundo, o completo oposto do seu atual companheiro Aramaki. Hoje vamos destrinchar, teorizar, entender e falar sobre esse grandioso homem que fez muito mais pelo mundo em sua recém-chegada na marinha do que vários que estão lá há muitas e muitas décadas. Fugitora certamente é um dos maiores agentes da mudança pro mangá e se o One Piece tá cada vez mais perto dos Yonkous, de Buggy, Luffy, Shanks e Barba Negra, certamente, em contrapartida, a marinha tá chegando num ponto de ebulição. E se no nosso mundo constantemente falamos que a justiça é cega, Fugitora certamente seria a escolha mais justa para o homem que vai liderar o futuro da marinha. Fala galera, chapéus pra ele aqui. Eu sou o Derek, teoria original na descrição. Não só editando hoje, mas o Alan também ajudou muito com esse roteiro. Mandou muito, Alanzito, tamo junto. E é isso galera, deixa o like, se inscreve, se curte o canal. Acabamos de ir do Anime Friends, foi um absurdo, foi muito divertido. E nesse pique, nessa vibe, vamos falar sobre o Fugitora e vamos compreender esse que atualmente é o meu marinheiro favorito. Vamos lá. Alanzito, chama a vinheta, vamos pro vídeo. Fugitora, ou Fugigout, para os mais íntimos, é com toda certeza o almirante que mais representou traços de gentileza e humanidade. Colocando o cidadão, a representação do ser humano, da fragilidade da vida, acima de qualquer ordem ou regra imposta pelo governo mundial. Uma representação de como em um mundo tirano, princípios têm que ser maiores. E um princípio de preservação à vida, nesse caso, faria tudo sentido. Então sim, sabemos que ele é um homem de princípios poderosíssimos, que luta pelo que ele acha correto, a ponto de deixar sua vaidade de lado. Ele não se importa com o próprio orgulho, com a própria imagem, ou até da instituição marinha. Pra ele, se for necessário, ele abaixa a cabeça e pede perdão. Não porque isso é agradável, mas simplesmente porque isso é o certo, é o justo a se fazer. O nome Fugitora, por sua vez, significa tigre roxo. Muitos já sabem disso. Mas, recapitulando pra quem não sabe, cada almirante representa um animal e também uma cor. O Kizaru é um macaco amarelo. O Wakainu é o cão vermelho. A Okiji é o fazão azul. E Ryokugyu é o touro verde. Claro, finalizando com Fugitora, o tigre roxo. Mas por que a alcunha dele seria de tigre? E não, não é o jogo do tigrinho. Mas podia ser, o jogo do tigre. Ele é um levemente viciado em jogos, já sabe. Um tigre facilmente pode ser uma referência ao simbolismo do tigre e o dragão. Onde dizem que esses dois seres são míticos, equivalentes um ao outro. Forças antagônicas que representam a divindade. O ser mítico, Deus-dragão, representa o poder e boa sorte para as pessoas. Já o tigre é o símbolo de bravura e felicidade. Quando a gente para para pensar, é um pouco irônico isso, né. Porque o Fugitora é viciado em apostas, mas na verdade é o lado do dragão que traz essa boa sorte. Então talvez ele realmente só seja viciado em perder. O da gênio, né. Agora, num simbolismo mais sofisticado, eles representam, claro, o yin-yang. Sendo o tigre o yin e o dragão o yang. Fugitora, representando o yin, simboliza que em todo o mal existe um bem. E até mesmo um local como o governo mundial, sendo o próprio mal, ainda existem pessoas do bem, como o yixô. Então é curioso, né. Porque é uma ironia dupla. De certa maneira, a maioria das pessoas enxergaria a marinha como uma força do bem. Mas, de perto, o Fugitora enxerga como a marinha, na verdade, facilita. E permite que muitas crueldades, muitas injustiças ocorram pelo mundo com o seu sistema antigo. Além disso, conforme ele vai se estabelecendo, ele vai começar a entender que as coisas são bem mais perigosas do que ele imaginava. Não é simplesmente uma organização corrupta ou com um problema aqui e ali. Na verdade, ela é completamente dominada pelos Gorosei e Musama. Ou seja, literalmente, demônios do século perdido. Que estão dispostos a fazer uma grande limpeza do mundo, matar, oprimir, fazer acontecer. Então, o Fugitora sente que tem muitas coisas injustas que acontecem. Mas, ele realmente ainda não tem noção do quão cruéis as pessoas que guiam a marinha, no fundo, são. E aí, justamente, ele se torna esse ponto de bondade dentro de uma organização altamente corrompida. Essa é a ironia de Fugitora. Tá, mas por que, então, ele seria o almirante mais forte ou se tornaria esse almirante mais forte? É só porque o tigre representa esse lado do bem, né? Da força dentro do mal? Não, na verdade, não. Tem uma parada a mais aí. Pesquisando no Amisho, o seu nome original, ou Fugitora, encontramos um clã japonês chamado Fujiwara, fundado por Fujiwara no Kamatari, por volta de 668 d.C. O clã Fujiwara era uma poderosa família de regentes que monopolizaram as posições de Seisho e Kampaku no Japão antigo. Pra quem não sabe, Seisho era o título dado a um regente pra ajudar o imperador até atingir a maioridade. Já Kampaku era praticamente os conselheiros-chefe dos imperadores. Quase que os braços direitos ou principais serviçais desses homens. Ou principais figuras políticas aliadas à realeza. Tudo isso quer dizer que o Oda não criou a Fugitora só pra atacar o cara na vaga de almirante. Falou, valeu, é isso, é um código de banho qualquer. Ele certamente foi planejado com muito esmero, com muito detalhe, pois o clã Fujiwara, a provável referência para o nome do almirante, foi um dos mais poderosos clãs que já existiu no Japão. E que tá conectado profundamente nas raízes históricas da nação. Esse clã era tão poderoso ao ponto que tiveram imperadores que abdicaram de seus tronos só pra diminuir a influência deles. Uma família que dominou o Japão inteiro por quase 400 anos. Mas aí que vem a dúvida. Será que tudo isso indica que Fugitora veio de Wano? Muito provável que sim. Ou que pelo menos a sua família teve origem lá. A sua espada, Yakuza Kassen, foi revelada como uma das 12 espadas de graduação suprema. E parece ser originalmente do país dos samurais. O seu design é inspirado por um estilo de espada real chamada Shiko Mizue. Uma espada que se disfarçava como cajado ou bengala, pra assim fazer infiltrações ou missões muito secretas. Algo bem parecido com o que o Fugitora fez ao entrar na marinha. Ele entrou furtivamente somente com uma missão. Acabar com os sistemas chibucais. Por mais que o pedissem pra fazer coisas diferentes. Além do mais, a espada Shiko Mizue era originalmente usada por cidadãos comuns pra combater ladrões e outras ameaças. Ou seja, o Fugitora usa uma espada que representa o povo. Que representa a vontade das pessoas de se proteger das forças do mal. Antagônico ao conceito de uma espada que vem de uma herança, de uma realeza, de uma família antiga. Ele usa uma espada do povo. O Fugitora é fechado com os cidadãos. Cada aspecto do personagem dele vai sendo cada vez melhor construído. Agora, voltando a falar um pouco mais sobre o clã Fujiwara. O seu brasão é considerado uma Wisteria. Um gênero botânico. E coincidentemente, o nome Fugitora, além de tigre roxo, pode ser lido como Tigre Wisteria. E claro, no mundo de Itiruoda, gente, não existem coincidências. Olha que incrível. Existem contos antigos que falam sobre essas plantas estarem conectadas à vida eterna. Porque Fuji, que significa também Wisteria, soa semelhante a Fushi, que significa vida eterna. Agora, vamos dar uma viajada juntos. Vamos especular. E se o Fugitora tiver conexões profundas com o ser que aparentemente tem a vida eterna? Alguém como Etanbaron Vi Nasujuro. E se foi esse Gorosei que recrutou e show para a marinha? Não seria tão insano. O yokai japonês Byaku, que é representado por um tigre, ele está ligado diretamente ao planeta Vênus, que é o mesmo planeta que o Gorosei Nasujuro representa. Ele é o Ven Nasujuro. Então, quem sabe, o próprio Fugitora não tenha uma conexão antiga, né? A gente diz muito que o Etanbaron vende o ano. Se o Fugitora realmente vende o ano também, talvez, talvez é uma família aí. É o pai dos ouro. Não, tô não gastando. Acho que não, hein? Acho que não. Tá, qualquer coisa está aqui. Qualquer coisa está aqui, a informação está dada. Vai que no capítulo 1400 vai ser revelado isso aí. E agora, por que até o final da obra ele se tornaria o Almirante mais poderoso? Sabendo que tivemos grandes poderes como Almirante, como Kuzan, como Borsalino, como Sakazuki, como o próprio Hokugio, se tornar o Almirante mais poderoso parece ser uma tarefa muito difícil. Mas, para Fugitora, talvez não seja tanto. Vamos falar da Kuma no nome dele? A Zushi Zushinomi? A gravidade é basicamente uma das coisas mais importantes para tornar a vida possível. É o que nos mantém presos ao planeta e também é o que mantém o sistema solar como um todo rodão. Então, de acordo com o Vega, quer dizer, Albert Einstein, a gravidade é capaz de curvar a própria luz. Então, considerando a explicação física, nem mesmo o Kizaru, o homem mais rápido das histórias, estaria impune aos efeitos da kumanomia de Fugitora. Artigos científicos e pesquisas já comprovaram que a gravidade pode criar crateras vulcânicas em uma matéria de deformação. Pode deformar a forma de um vulcão, em resumo. Nem mesmo o Akainu e seu magma sairiam sem consequência desse poder. A gravidade pode, claro, puxar as raízes das plantas para dentro da Terra. Aramaki também teria dificuldade porque o Gravitropismo é o nome desse efeito quando a gravidade acaba afundando as raízes na Terra. O que a gente já queria dizer é que o Fugitora tem uma arma secreta para cada um dos Almirantes. E a gente sabe que o Golt vai ficar do lado da Marinha, que vai lutar contra o governo mundial. Potencialmente até mesmo sendo líder dela. E com essa nova reforma da instituição, quem sabe sendo revelado como o novo Almirante de Frota e Sho. Um dos maiores objetivos da vida dele é a paz mundial. E ser o principal comandante para manter a ordem após o fim da maior guerra que esse planeta irá presenciar, me parece um bom caminho para isso. Agora, vamos trazer uma cravada. Voltando para o simbolismo do Tiro e Dragão, esse Fugitora, liderando a nova Marinha Rebelde, se une aos revolucionários ao lado de Monge de Dragon. É muito curioso lembrar que durante o Reverie, aparentemente o Fugitora viu as ações dos revolucionários, mas não necessariamente interferiu como era pedido dele. Por exemplo, quando estavam libertando os escravos, o Fugitora praticamente não fez nada. A gente vê um capítulo que o Aramaki está revoltado com o Fugitora justamente por isso. Então, será que o Fugitora não pode ajudar os revolucionários eventualmente? Talvez se a Marinha fique completamente corrompida? Talvez se o governo mundial exile qualquer marinheiro do bem? Garp, Smoker, Fugitora, Kobe, enfim. Talvez Fugitora tenha que liderar uma nova Marinha. A gente já viu no filme Z como o Z cria os Neo-Marines. Quem sabe o Fugitora não tenha uma ideia parecida. E nessa nova Marinha mais justa, ele acabe se juntando aos revolucionários em um acordo para depor o governo mundial e depois reestabelecer a ordem do mundo. Como o Fugitora já ajudou o Dragon, já ajudou os revolucionários na invasão do Reverie, quem sabe ajudou no sentido de não ter ido contra exatamente. Ele fez... Nossa, perdão falar, mas ele fez vista grossa. O fato é o seguinte, essa aliança já tem um foreshadow. Então, se o Fugitora realmente se separar da Marinha, o que não é impossível, porque ele sempre tomou o próprio caminho, apesar que eu gosto mais dele seguindo na Marinha, isso abriria a possibilidade para uma união entre Dragon e Fugitora e também para a reorganização do mundo pós-Grande Guerra, pós-quera de Musa Mar, pós-Luffy Asha One Piece, onde talvez o Dragon lidere uma parte das forças políticas e o Fugitora lidere uma parte das forças militares junto da Marinha. Seria icônico e temático, o Fugitora é a própria gravidade. Ele que molda os corpos celestes, essa é a força que mantém os planetas do sistema solar em órbita. Então, o Fugitora vai manter os poderes de uma piece em órbita de maneira harmônica, porque se qualquer coisa muda no nosso sistema solar, provavelmente todo mundo ia morrer. E no caso, a gente precisaria de uma força que nem a gravidade para manter as coisas no eixo. Então, é isso que o Fugitora vai representar até o final de One Piece. E, claro, sabendo muito bem organizar os corpos celestes, ele vai conseguir colocar a posição de Deus do Sol no centro para iluminar todo mundo. Então, galera, essa foi a teoriazinha. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral se você curtiu. Alanzito, mandou muito na edição como sempre, ajudou brabo no roteiro. É nóis. Eu achei interessante, tem pontos muito bons aqui, sendo bem sincero aqui, falando aqui abertamente. Uma boa teoria, porque a realidade é a seguinte, para mim é cravado, o Fugitora vai ser o Almirante mais importante, porque ele se mostrou essa força do bem, esse líder que bota o povo, bota o cidadão acima de ordens, de vaidade e tal. Acho que isso ficou muito bem conectado. Então, é isso, galera. Comenta aí o que vocês acharam, deixa o like, o Fugitora vai virar Almirante Frota ou não, não sei. É isso, galera, um beijo no queijo e valeu! Obrigado. 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 Obrigado.